Meio de Favela Se a vida é sofrida, mas eu não vou chorar Eu vou lutar, vou viver e nunca desistir Mas se for pra parar, melhor nem começar Jamais se limitar, só progredir Tá ligado né DJ Deng? Determinação nunca faltar Deixa a fé te inundar E o foco guia você Só quem crê, moneque Só quem crê sabe, vai chegar lá Se lutar e conquistar Vários vão aparecer Selva de pedra e de maldade Se buscar pode ser tarde Que aqui não vai ter replay Começou jogo, aperta o start E não esquecendo dos covarde Que a inveja impere eu sei Foi nós que chegou e veio pra ficar Tentou desanimar Deixa vir Fábrica de monstro é melhor nem tentar E se quiser trombar Tamo aqui Tamo aqui Quieto na minha eu encosto Tô de naveira veloz No Facebook se posto Fica até fala que é nóis Sempre vai ser o cicano Pra vim testar sua fé Só que nós tamo de um dia na estrada da vida Nós sabe quem é Quem que tá e fecha com nós Se soma fala que é nóis Vida longa aos inimigos Pra sempre ouvir minha voz Vida as taxa do Ross Ross De maloca e não playboy E cancela esses modinha Que tão se achando herói E cancela esses modinha Que tão se achando herói E aí DJ Deng Cancela moleque E aí DJ Deng